Eu vou fazer um exercício para tríceps agora. Segure na barra. Isso. Esse aqui tu não fez ainda, né? Exercício novo, né? Isso. Afasta um pouco teus pés. Isso. Alinhamento do teu corpo aqui, ó. Coluna alinhada. Sempre coluna alinhada, né? Isso. Pode ir. Agora, isso. Estende o cotovelo lá. Isso aí, ó. Esse músculo aqui, ó. A lateral. Pé pra fora. Pé pra fora. Isso. Faz lá pra te ver, vai sentir, ó. Sentiu? Põe o teu dedinho aqui um pouquinho mais pra fora também, ó. Isso. É o dedinho assim, João? É, o dedinho assim, ó. Esse dedinho aí vai fazer tu pegar mais a parte lateral, né? É, pra trabalhar bem o miolão. O miolão aqui, agora o pé pra dentro. Pra dentro. Põe lá, o pé pra dentro. Isso. Faz aí pra te ver. Faz aí. Ó, o miolão. Pega bem o miolão. Ó, o miolão do tríceps aí, ó. Isso. É. E pra pegar um pouquinho aqui atrás também o ombro, ó. Aí tu joga esse ombro pra baixo aqui e aqui assim, ó. Isso. Isso aqui. Vai pegar bem aqui, ó. Esse é o tríceps batoré. Faz aí, rapaz. Isso. Ó, tu tá pegando o miolo do tríceps. Todos esses. É. Lá no teu pé. Tá fazendo pegar o miolo, tá? E aqui, ó, pra pegar bem essa parte do teu ombro também, nós estamos pegando aqui. Deixa eu botar o pé assim, esse aqui mais pra dentro. Aí pega o miolo de baixo, né? Aí o miolo de baixo é que vai pegar. Pegando, né? Tá pegando pra cacete, João. Pega bem assim, né? É. Pegando o miolo, o miolo de baixo aqui. Isso. Vai lá. Isso. O miolo de baixo aqui também. Personal vacilão. Pelo amor de Deus, qual é a orientação que você tá dando pro seu cliente? Totalmente embasado em anatomia e cineseologia, né? Pra pegar mais porção lateral, porção medial, joga pé pra dentro, joga pé pra fora, abduz, entorta. Biolão. Tríceps batoré. É uma baita orientação. Tome cuidado, personal. Use anatomia, cinesiologia e biomecânica pra orientar a sua prescrição e a técnica correta de execução. Mas como nós tentamos aqui, tava difícil gravar, totalmente fora de qualquer lógica anatômica, cinesiológica e biomecânica, esse tipo de orientação. E a gente vê isso na academia. O que é grave, nós, claro, gravamos aqui com bastante humor, mas o mais grave é que nós encontramos, às vezes, pessoas dando orientações de modificações de técnica do exercício e essas modificações na técnica do exercício, na verdade, não tem nenhum fundamento nem anatômico, nem cinesiológico e nem biomecânico pra fazer as alterações que as pessoas dizem que executam, que os personais, o personal training, jura que existe. Então, veja bem, o treino em foco não é contra mudança de técnica, ajuste de técnica, muito pelo contrário, que nós trabalhamos também em prol disso. Mas isso tem que, obviamente, existir um embasamento anatômico, cinesiológico e biomecânico. Sem esse embasamento pesado, nessa orientação, não tem lógica nenhuma. Qual é a lógica de trabalhar mais a porção lateral do tríceps, jogar o pé mais pra dentro ou jogar o pé mais pra fora? Não existe lógica nenhuma. Isso só pode ser de um personal vacilão. Não tem outra lógica. Então, tome cuidado. Não seja um personal vacilão que fica dando orientações totalmente descabidas, tentando mostrar que sabe mais do que outros profissionais dentro da academia, porque ele é o detentor do conhecimento. Então, pra trabalhar mais a porção lateral, pé pra dentro e a porção medial, pé pra fora, né? E o miolão joga o ombro pro lado. Tríceps, batoré. É um baita exercício. Tome cuidado, personal. Não se transforme num personal vacilão. Nós temos que ter critérios e orientar. Claro que algumas divergências existem e aí existe o debate pra se concluir perante essa divergência. Se observar melhor pontos distintos sobre uma técnica de execução, mas não coisas descabidas como nós vemos na internet e muitos profissionais fazendo na academia. Os famosos invencionismos que nós aqui do Treino Foco não chamamos de invencionismo, chamamos de bizarrice. Pra nós é uma bizarrice aquela colocação. Tá ok? Então, valeu o vídeo de hoje. Estamos de olho no personal vacilão. Tríceps, batoré. Se você quer se qualificar na atuação profissional de personal trainer, ou você ainda não é personal trainer, é acadêmico, mas pretende futuramente pós-formado atuar nessa área de personal trainer, não se esqueça de se cadastrar conosco e ficar atento aos nossos comunicados sobre a nossa formação continuada em personal trainer. Nós estamos divulgando nas nossas mídias e aqui no canal do YouTube também, você pode ver na descrição desse vídeo, entrar no nosso link e fazer uma matrícula, um pré-cadastro pra receber informações do Treino Foco a respeito de qualificação e aprofundamento profissional na atuação de personal trainer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho